Olá, sejam bem-vindos à minha review da VALTER P5 Compact. É uma pistola semiautomática de calibre 9x19mm e classe B. Esta arma pode ser adquirida em Portugal com licença para uso e porte de arma de colecionador e por detentores de licença para uso e porte de armas da classe B para defesa pessoal. Apesar desta arma ser permitida nas competições de PSC, não é possível adquiri-la no âmbito da licença de tiro desportivo, devido a restrições relacionadas com as suas dimensões. Em primeiro lugar, vamos certificar-nos que a arma se encontra em segurança. É necessário retirar o carregador, puxar a corrediça à retaguarda, trancá-la na posição aberta e verificar tátil e visualmente que não se encontra nenhuma munição na câmara. É importante ter o cano apontado numa direcção segura enquanto se efetuam estas operações. Nunca se deve manusear uma arma de fogo sem se ter executado estes passos. Agora que já sabemos que a arma se encontra em segurança, vamos falar um pouco mais das suas características. Começo por fazer um aviso à navegação dirigido aos fãs da Walter. Apesar de gostar muito desta arma e de algumas das suas características, acho que tem bastantes defeitos dos quais vou falar sem qualquer poder. Se acham que podem ficar melindrados, é melhor irem ver vídeos de gatinhos a tocar piano ou porcos a andar de bicicleta. Caso decidam continuar a ver esta review, façam-no à vossa inteira responsabilidade e não digam que não foram avisados. As origens desta arma remontam ao ano 1938, ano em que a Walter P-38 foi oficialmente adotada pelo exército alemão. A P-38 foi uma arma inovadora que introduziu no mercado muitas características que hoje consideramos normais e atuais, tais como o mecanismo de fecho, em conjunto com a ação dupla e o mecanismo para desarmar o cão em segurança. Não é, portanto, estranhar que a Walter tenha decidido reaproveitar e modernizar o desenho da P-38 quando a Alemanha Ocidental, a RFA, na sequência do massacre dos Jogos Olímpicos de Munique, decidiu, em 1976, abrir um concurso público para uma arma de mão destinada ao uso policial, de calibre 9mm parabelo, que fosse rápida a colocar em ação, segura para portar com munição na câmara, compacta, com menos de 1 kg de peso e com carregador de fileira simples. Deste concurso público foram adotadas 3 armas, a Walter P-5, a Sig Sauer P-6 ou Sig Sauer P-225 e a HK P-7, inicialmente conhecida como PSP. O modelo normal da P-5 foi adotada por várias forças policiais na Alemanha, Estados Unidos, Holanda, Nigéria e Portugal. Por cá, a P-5 foi adotada pela Brigada de Trânsito da GNR e até há bem pouco tempo era usada pela Unidade Nacional de Trânsito. No total foram produzidas cerca de 100 mil armas deste modelo. Já a P-5 Compact teve uma produção limitada a 6.500 unidades destinadas ao mercado civil e a cerca de 3.000 unidades adotadas pelo Royal Irish Regiment do Exército Britânico, adotadas com o nome L-102A1 para serem usadas como armas de proteção pessoal. É, sem dúvida, a peça mais rara, interessante e colecionável que possuo. Esta arma pesa 750 gramas descarregada, mede 17 centímetros de comprimento total, tem um cano de 3,1 polegadas e uma distância entre miras de 13,4 centímetros. Estas dimensões retiram-lhe a aptidão desportiva para as provas de pistola-suporte 9 milímetros. As miras são excelentes, de grandes dimensões, com o sistema de 3 pontos brancos ajudando a uma visada rápida e precisa. Parecem miras mates usadas nas disciplinas de pistolas de precisão. Classifico as miras com 4 em 5. Talvez a classificação seja exagerada, tendo em conta que não são reguláveis em altura nem são de trítio, mas gosto suficientemente delas para lhe atribuir esta classificação. Cheguei mesmo a considerar o 5. A mira da frente é fixa, fazendo parte integral da corrediça. A mira de trás é regulável em deriva, podendo ser substituída por outras de diferentes dimensões para a regulação do tiro em altura. A massa de mira é substancialmente maior que a alça e esta desproporcionalidade ajuda a que o olho afoque mais fácil e rapidamente. O gatilho de ação dupla e dois estágios é muito bom, talvez até demasiado bom para uma arma desenhada para o uso policial e defensivo. Em ação simples é extremamente leve, quase ao nível de um gatilho de competição, mas não tão bom. Notam-se claramente 3 estágios no modo de ação simples. O primeiro estágio é a folga. É muito curto e quase imperceptível, mas o atirador mais atento consegue senti-lo. O segundo estágio é ligeiramente mais pesado e longo. Neste estágio o gatilho está a desativar a segurança do percutor. Ao olhar para a parte traseira da arma, pode ver-se o percutor a subir e a alinhar com a parte lisa do cão. O terceiro estágio é muito bem definido e leve. É um gatilho muito agradável de usar e dá um contributo importante à precisão que se consegue extrair desta arma. O seu maior defeito é o reset, que apesar de tátil e audível, está longe da perfeição. Após o reset, a segurança do percutor fica automaticamente ativada, levando a que a arma não dispara logo a seguir ao reset, obrigando-o a voltar a percorrer o segundo estágio do gatilho. Classifico-o com 4 em 5 pontos possíveis. Os defeitos que apontei não são tão perceptíveis no tiro prático ou defensivo. O cano, com 6 trias tradicionais, confere-lhe uma precisão excelente, principalmente tendo em conta o seu reduzido tamanho. Conseguem-se colocar 5 tiros num único buraco rasgado a distâncias entre os 5 e os 7 metros. Para tentar retirar alguma da subjetividade inerente ao corte de cartas e aos buracos rasgados, vamos tentar aferir a precisão de forma um pouco mais científica através do cálculo do fator de precisão. Esta Valter P5 compacta em particular conseguiu de forma consistente entre os 5 e os 15 metros um fator de precisão de 3,36. Este valor foi conseguido num dia em que estava a atirar particularmente bem e pode não ser reproduzível. A precisão degrada-se bastante à medida que a distância aumenta, coisa que não surpreende dadas as dimensões compactas da arma e a função para a qual foi desenhada. Quanto à fiabilidade, tenho algumas reservas, pois trata-se de uma arma usada fabricada em 1988 com mais de 30 anos de uso em condições que desconheço. Portanto, o que vou dizer a seguir não deve ser encarado como regra para todas as P5 e P5 compact. Comprei esta arma usada num país da União Europeia e com vestígios de ter efetuado bastantes disparos. Se tiver que dar um palpite, digo que antes de chegar às minhas mãos, esta arma fez pelo menos 4 mil disparos, talvez mais. Isto pode ajudar a explicar as várias vezes que não disparou após premir o gatilho, deixando apenas uma marca muito térmida no fulminante. Ao voltar a protetir a mesma munição, o disparo ocorreu sempre. Ainda bem que se trata de uma arma de ação dupla em que se pode voltar a premir o gatilho para uma segunda tentativa. No futuro, talvez substitua a mola do cão para ver se resolve este problema. Isto acontece muito raramente. Ainda no campo da fiabilidade, vou apontar um defeito que é principalmente ergonómico, mas que tem efeitos na fiabilidade. Trata-se de acionar inadvertidamente o botão de retenção do carregador, fazendo com que este caia e a arma não alimente. Este é um defeito comum à maioria das P5 Compact, que estão equipadas com o botão de libertação do carregador. Classificação de idade com 4 em 5. A sua qualidade de construção é impressionante, de veras fantástica. O cano, o mecanismo de fecho e o interior da corrediça são de uma qualidade incrível. São peças bastante complexas, brilhantemente executadas e com o acabamento perfeito. Não se vê em marcas de fabrico ou em perfeições. A qualidade de fabrico, por si só, não é impressionante nem superior à da CZ Shadow 2, por exemplo. O que impressiona é a qualidade associada à complexidade das peças e à inerente dificuldade do seu fabrico. Classifique a qualidade de construção com 5 em 5. Sem prejuízo para a classificação atribuída, este exemplar tem marcas de oxidação no exterior da corrediça e num dos carregadores. Para além disso, o revestimento da carcaça de alumínio mostra alguns sinais de desgaste na zona do guarda-mato. É importante não se esquecer que se trata de uma arma com mais de 30 anos de uso e provavelmente alguns anos de negligência. Portanto, vou desculpar estes pequenos defeitos. Ergonomicamente, apresenta algumas soluções muito boas e outras muito péssimas. Vamos começar pelas positivas, que são menos, para depois descarregarmos toda a negatividade nos seus defeitos. A patilha de libertação da corrediça é de grandes dimensões e para além de libertar a corrediça quando esta se encontra trancada à retaguarda, se permida uma segunda vez, também serve para abater o cão em segurança com uma munição na câmara, colocando o gatilho em ação dupla. Esta patilha está na posição certa e tem as dimensões ideais. Uma solução excelente que infelizmente apenas foi adotada nos modelos P5 e P88 da Valter. A Zastava também copiou esta funcionalidade no seu modelo CZ99 e restantes modelos desta família. Só lamento que não hajam mais fabricantes a copiar esta solução. Agora que já temos as qualidades, vamos aos defeitos. Comece pelo punho, que talvez seja o mais relevante. É altamente desconfortável, fazendo lembrar um tijolo com arestas vivas que magoam a mão. Isto tem particular incidência na base do polegar da mão direita ao optar em punhadura. Cheguei a pensar que este defeito era exclusivo da versão compacta da P5, mas tive confirmação por parte de utilizadores do modelo não compacto da P5 que também padece do mesmo problema. Isto tem impacto negativo tanto no tiro de precisão como em tiro rápido. Quem se queixa do punho das glocks devia empunhar uma P5 para perceber o que é realmente mal. O botão de libertação do carregador, presente na versão compacta da P5, ejeta energicamente o carregador e representa uma evolução significativa face à patilha detentora do carregador situada na base da empunhadura e que é característica da versão não compacta da P5 e que descende da Valter P38. Esta evolução foi, no entanto, muito mal implementada, não passando de uma tentativa desesperada por parte da Valter para disfarçar a idade do desenho original. Este botão é difícil de atuar intencionalmente com o polegar da mão direita sem alterar a empunhadura da arma, sendo, no entanto, fácil de atuar inadvertidamente ao disparar devido ao movimento das mãos durante o recuo. Verifiquei várias falhas de alimentação devido ao carregador se ter injetado inadvertidamente. Para piorar as coisas, do lado direito do guarda-mato está a parafusada uma peça de metal de formato triangular onde se fixa todo o sistema de retenção do carregador. Esta peça triangular tem arestas bastante agressivas provocando bastante desconforto ao empunhar a arma durante o disparo. Depois de algumas dezenas de disparos, a zona da articulação entre a segunda e a terceira falange do dedo médio da mão direita fica bastante vermelha e durida. Recomendo a utilização de luvas ao disparar esta P5 Compact. Sou forçado a classificar a ergonomia com 3 em 5. Vou ter que pedir desculpas aos que pensavam que já tinha acabado de me lamentar em relação à péssima ergonomia da P5. Ainda tenho mais uma queixinha para fazer. Trata-se da injeção dos casquilhos para o lado esquerdo. A grande maioria das pistolas semi-automáticas ejeta para o lado direito enquanto que a Valtair P38 e a P5 ejetam para o lado esquerdo. Isto por si só não tem inconvenientes mas para quem tem experiência com armas que têm a janela de injeção do lado direito algumas tarefas básicas como verificar se existe uma munição na câmara podem ser contraintuitivas. Como sou desto por vezes tapa a janela de injeção com a mão esquerda ao puxar a corrediça para trás. Para além disso quem aproveita os casquilhos vazios para recarregar estes não ficarão juntos com os das armas com a injeção para o lado direito. A janela de injeção para o lado esquerdo da arma pode no entanto ser vantajosa para ajudar os atiradores destes a identificar e a resolver potenciais encravamentos. Quanto à durabilidade classifique esta Valtair com 4 em 5. É necessário ter algum cuidado com as peças oxidadas da arma limpando-as logo a seguir ao contacto com as manchoadas. Para além disso esta arma tem alguns milhares de disparos efetuados e está em excelente estado de funcionamento. Talvez seja necessário substituir a mola principal mas para já esta conclusão ainda é prematura podendo os encravamentos que verifiquei de ver-se às munições usadas e não à mola. Esteticamente considero esta arma bastante bonita e fora do comum. O seu design retrofuturista é extremamente apelativo para mim. As várias aparições no cinema da sua irmã não compacta nomeadamente nas mãos de James Bond também lhe conferem alguns pontos. Classifique o design com 4 em 5. Se fosse um pouco mais elegante atribuí-lhe o 5. Classificar a relação qualidade de preço de uma arma que comprei usada é complicado e bastante subjetivo. Vou-lhe atribuir o 5 em 5 porque a comprei a um preço muito bom para a qualidade de estado geral e relativa a raridade desta arma. Apesar desta classificação tenho que admitir que os melhores preços que tenho visto para armas semelhantes e até mesmo para o modelo não compacto da P5 são bastante superiores. São modelos que estão a atingir o estatuto de peças de coleção e os seus preços refletem-no. Apesar dos preços algo elevados que se encontram acho que são opções interessantes para quem se consegue apreciar este modelo pela sua história, herança genética e funcionalidades. Quanto à facilidade de utilização classifico com 4 em 5. É extremamente fácil desmontar para limpeza sem necessidade de recorrer ao carregador nem perigo de se perderem peças pequenas. Não tem seguranças manuais que podem causar dificuldades em momentos de stress e a patilha de libertação da corrediça que também serve para abater o cão funciona maravilhosamente. Só não recebe classificação máxima por causa dos problemas de ergonomia. Partilho os valores de velocidade e energia calculados por uma média de 5 tiros com alguns tipos de munições de fábrica. Para concluir tenho que lhe atribuir uma classificação final de 5 em 5. Este valor representa o meu grau de satisfação geral com esta P5 compacte. Confesso que fiquei bastante desapontado com a sua ergonomia e com os resultados que consegui da primeira vez que a disparei. Tive bastante dificuldade até conseguir começar a fazer tiros precisos com ela. Os tiros rápidos também não foram fáceis não só pela fraca ergonomia do punho mas também pela posição da mão muito baixa em relação ao cano o que potencia a subida da arma após o disparo e aumento ao tempo entre disparos. A primeira vez que eu usei foi uma desilusão. Cheguei mesmo a lamentar a compra. Claro que é importante não esquecer que se trata de uma arma compacta desenhada para o porto oculto e a defesa pessoal a curta distância. À medida que me fui habituando à arma fui conseguindo melhorar a precisão e a rapidez dos disparos até níveis bastante respeitáveis para um atirador bastante limitado como é o meu caso. Claro que o que me fez atribuir-lhe a classificação final de 5 não são os resultados que consigo obter com ela. Para isso tenho a ser excedida o 2. Da última vez que levei esta arma à carreira de tiro fiquei satisfeitíssimo com os resultados consegui tanto ao nível da precisão como da velocidade. Nem sequer me apercebi da má ergonomia do punho nem sofri com o desconforto causado pelo sistema de retenção do carregador. Saí da carreira de tiro cheio de vontade de lá regressar com esta Valter para desfrutar um pouco mais dela. Isto demonstra claramente que é possível obter bons resultados com armas compactas mas é necessário muito mais treino e experiência do que seria necessário com uma arma de maiores dimensões. A única coisa negativa do dia foram as diversas vezes que libertei inadvertidamente o carregador durante o tiro fazendo com que a arma não alimentasse. O que me fez gostar tanto desta P5 compact é o seu interesse histórico e mecânico. É muito interessante poder olhar para ela ao lado da P38 observar as suas origens comuns mas principalmente as suas diferenças e evolução do desenho. Numa altura em que ainda existem demasiadas armas equipadas com indicador de munição na câmara é curioso observar que a Valter abandonou esta solução presente na P38 ao evoluir para a P5. Esta decisão não só torna o desenho mais simples e económico como também mais fiável pois conheço o caso de uma P38 que ficou inoperacional quando o seu indicador de munição na câmara se partiu. A ausência de segurança manual é também uma evolução significativa face à sua irma mais velha. Aqui a segurança manual foi substituída pelo mecanismo de abate seguro do cão. Este mecanismo é completamente seguro ao contrário do que se encontra na P38 que pode originar disparos acidentais em caso de danos no percutor ou no próprio eixo da patilha de segurança. Quem deseja portar a P5 com munição na câmara apenas tem que acionar a patilha de abate do cão. No caso da P38 para abater o cão é necessário acionar a patilha de segurança manual e em seguida voltar a colocar a arma em fogo havendo sempre a possibilidade do atirador se esquecer deste último passo. Apesar das desilusões iniciais consegui aprender a gostar desta P5 compact e a desfrutar cada vez que a leva a fazer uns disparos de ensaio ou apenas quando a manusei para estudar a sua mecânica. Acho que é uma excelente peça de coleção e para quem conseguir conviver com as suas limitações e estiver legalmente habilitado pode ser uma opção válida para a defesa. No futuro se a oportunidade surgir gostaria de a comparar com as restantes vencedoras do concurso público alemão de 1976 a HK P7 e a Sig Sauer P6. Deste lote creio que a P5 é a pior arma mas já não é a primeira vez que me engano e não há nada melhor que experiência prática. Infelizmente nunca disparei uma P6 ou P7. Devido ao facto da classificação final ser um valor algo subjetivo coloco aqui a soma de todas as classificações 40 em 50 pontos possíveis. Este valor representa uma forma mais objetiva de classificação e permite uma comparação direta entre as classificações das várias reviews de armas que formos fazendo. Outro fator a ter em consideração para quem pondera comprar uma arma destas é a disponibilidade de peças e acessórios no mercado. Com base no que pesquisei até agora é bastante difícil e dispendioso adquirir peças extra e carregadores para esta arma. É uma limitação a ter em conta para quem gosta de ter vários carregadores extra bem como molas e percutores que se possam danificar ao partir. Espero que tenham gostado desta review. Se gostaram partilhem-me nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se não se deixem apanhar. Tchau. 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 Tchau.